Salve, salve, galerinha, eu tô aqui com ele, mano, o Vandré, mano, aí, ó, Vandré, obrigado por tudo aí, por você tá levando o Pipa pra frente, pra você tá promovendo tudo, mano, e ajudando o mundo da Pipa aí, beleza? Tamo junto aí, galera. Obrigado a todo mundo aí pelo carinho. O cara é fera, hein, mano? Se inscreve no canal e deixa o like, tamo junto aí. Se eu sou fera é porque eu tenho vocês contra mim, por isso, eu aprendi muito. Aqui, manja, hein? É humilde pra caramba, tamo junto, valeu, vamo junto aí. É nóis, mano. E aí, galera, valendo aí, ó. Valendo, hein? Melhor de três, os caras vão resolver agora. De um lado tá ATM, de um lado de lá tá Liga, mano. Escreve no canal, deixa o like, ativa o sininho aí, ó. Os caras tá tacando mesmo. E vamo ver aí, ó. Vamo lá, rapaziada, dinâmica, hein? Vem pra caramba aí, eu prometo um troféu. Vem vendo, galera. Escreve no canal e deixa o like, ativa o sininho aí, ó. Vamo lá, aqui, ó. Com o combate lá em cima, ó. Aquele que tá tenteando no meio ali, ó. Vem vendo, galera. Rapaziada, se parar o tempo, não tem mais voe, tá, rapaziada? Por favor. Amar aqui, alguém, ó. Amar aqui, amar aqui. Cadê o mano? Vai, 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 vai. Mandou. Vai galinha, lá galinha. Sumimos, galera. Os caras da ATM cortou aqui, ó. É lá embaixo, ó. Sumimos. Sumimos. Vai que vai, galera. Boa sorte. Tá parado o tempo? Não, não. Não, tá parado o meu cachorro. Vem um minuto e trinta, já, hein? Vendo aí, galera. Escreve no canal, deixa o like, ativa o sininho aí, ó. Tamo junto aí, ó. O mano fez um não aqui. O teu tá ali. Vamo que vamo. Vamo lá, rapaziada. Falta um minuto. Bora querer entrar, rapaziada. Tá valendo, putudão. Bora, tá valendo. Calma, calma. Tchau, calma. Tchau, calma. Calma. Tchau, calma. Tchau, calma. Tchau, calma. Flipa, flipa, flipa E aí, galera Vai lutar sério aqui, galera Quem ganhar agora Já tá na final Tem um do ATM Contra dois da Liga Caralho, mano Que monstro, velho Que monstro Parabéns, gente Se inscreve no canal e deixa o like É por cima ou por baixo? É por cima? Rapaziada, ele quer por cima ou vai por baixo Então não dói Rapidinho, rapaziada Deixa ele mandar a linha aqui Caraca, galera Teve que resolver porque Como já deu tempo, né Só sobrou os dois Ou Entrava em acordo Por cima ou por baixo Bonito Parabéns Parabéns Tá de parabéns os dois aí, ó Tá de parabéns Entraram de acordo aí, ó Entraram de acordo Parabéns, mano Isso mesmo Decidiram cruzar Em vez de De posicionar as pipas Então é isso aí, mano Tá de parabéns mesmo Não, eu vou cortar no vídeo Já calma Já calma Já calma Já calma Tá de parabéns aí, galera Entraram de acordo Parabéns mesmo, hein Vai, vai, vai Aqui vai Abaixa aí, menor Abaixa aí, abaixa aí Vai, vai, vai Rapaziada Valendo Bora, bora Rapaziada Mais uma vez Eu só vou falar pra vocês Se eu tiver a dúvida Eu vou voltar a pipa dos dois Certo, Ed? Então tá bom Tá valendo Vou fazer, ó Vai, vai Acabar o ver Vamos Quase acabar o ver Olha aí E aí Dá 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 Põe A E aí Aqui Passa Rir Sai Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Parabéns aí, galera. Tamo junto. Escreve no canal e deixa o like. Parabéns, rapaziada. Parabéns.